Babilônia 2015 Onde a cidade vira selva, mano, vira bicho Liberdade silenciada é sonhos, os cativos Ensinados a guerrear, nos mantemos vivos Babilônia 2020, irmão, seja bem-vindo Aqui a morte reza a sorte pra aceitar os tiros E tem quem se nega a aceitar a real do que digo Já que é mais fácil se calar, eu não me omito Vim pra rasgar o pano, mano, manto é o que bicho Sou cria de becos e rua, elas sabem meu nome Ganso no meio da maldade, quiser que se esconde Sobrevive só pra cantar, começa a chegar tão longe Vim pra tomar o que é nosso, nem que curte o sangue Quatro santa amada com três santa poque Quatro bussão mais afurrando pro norte Quatro plano ar não contando poçoque Quarenta e quatro mais um no toque Me gatilão dispara, me abrem esses que te dispara Bate os nele de frente, lute como tantar É que no final é vál Mas a dela nossa missão é cultivar mexe na mão Vim o bastardo nascer radical Que corrente não prendam meus pés Que os inimigos não me façam mal Vim a mão lá para os meus fiéis Aqueles que não podem cessar Os que ousam desobedecer Os que tão pra morrer e matar Os que nunca irão se esconderem Vim com um motivo no convívio e nunca vão me acertar Vim, cheio, cheio, meu velho Quinto, vim, até onde quer chegar Vim, que é o de som forno Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.